Hoje vamos falar sobre um assunto que fascina muita gente, castelos. Quem nunca sonhou em se sentir como um rei ou uma rainha, morando em um palácio cheio de história, luxo e magia? Pois saiba que esse sonho pode se tornar realidade, pelo menos por alguns dias. Existem vários castelos pelo mundo que foram transformados em hotéis, e que oferecem uma experiência única de hospedagem. Neste vídeo, vamos conhecer alguns dos castelos mais incríveis do Brasil e do mundo, onde você pode se hospedar e viver como a realeza. Vamos lá? Castelos para se hospedar no Brasil e conhecer. Você sabia que há castelos no Brasil? Pois é, o nosso país também tem algumas construções que remetem à época medieval ou à nobreza europeia. E o melhor, alguns deles estão abertos para hospedagem ou visitação. Veja alguns exemplos. Castelo de Itaipava Localizado em Itaipava, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o castelo de Itaipava é o único das Américas em estilo medieval e com toques normandos. Ele foi construído em 1920 pelo Barão J. Smith de Vasconcelos, com projeto de Lúcio Costa e Fernando Valentim. O castelo foi todo erguido com mão de obra e materiais importados da Europa. Hoje, ele funciona como hotel, restaurante e espaço para eventos. O hotel tem 53 suítes, que acompanham a decoração medieval do castelo. O restaurante oferece pratos da culinária francesa e italiana. O espaço para eventos é ideal para casamentos e festas temáticas. Hotel Saint-Andreus Quem não gosta de visitar Gramado? A cidade gaúcha é um dos destinos mais charmosos do Brasil, com atividades durante todo o ano. Agora, imagine se hospedar em um hotel de luxo que parece um castelo. Essa é a proposta do Hotel Saint-Andreus, o primeiro hotel exclusive house do Brasil. Ele foi construído em um terreno de 10 mil m², com decoração inspirada em castelos europeus. Ele dispõe de 19 quartos, que fazem com que o serviço entregue aos hóspedes seja bastante exclusivo. O hotel tem vista para o Vale do Quilombo e para o lago particular da propriedade. O restaurante Primrose tem como inspiração a culinária franco-italiana, adaptada à cultura da Serra Gaúcha. O hotel ainda tem uma adega gourmet, biblioteca, sala de massagens, spa e piscina coberta e climatizada. Castelos para se hospedar no mundo e ter um dia de realeza. Se você quer ir mais longe e conhecer castelos em outros países, também há muitas opções. Alguns deles são verdadeiras obras de arte, com arquiteturas deslumbrantes e histórias fascinantes. Veja alguns exemplos. Pousada Castelo de Óbidos Considerada uma joia em Portugal, a Vila de Óbidos é uma das mais belas do país. Ela abriga um castelo histórico do século XII que foi palco da realeza por anos. Ele fica cercado de muralhas e tem todos os detalhes dignos de uma fortaleza medieval, incluindo corredores de pedra e torres elevadas. O castelo permite uma vista privilegiada para a cidade e para a costa atlântica. Os hóspedes podem escolher entre chaléis, quartos clássicos ou, até mesmo, suítes na torre. A pousada é charmosa e intimista, mas de difícil reserva de hospedagem, principalmente no verão europeu. Castelo de Achord, Irlanda Um dos mais requisitados do mundo, o castelo de Achord, na Irlanda, é digno de cena de filme. Ele tem 800 anos de história e foi transformado em um hotel com jardins encantados que permitem desde caminhadas e passeios a cavalo até golfe e pesca. O hotel tem 82 quartos, que diferem entre si, uns com cores mais vivas, outros com tetos mais baixos, além de opções enormes e espaçosas. O restaurante é consagrado e oferece pratos da culinária irlandesa e internacional. Castelo de Kulzean, Escócia Nas proximidades de Glasgow e de Dimburgo, o castelo Kulzean foi a residência do Marquês de Ailsa e, atualmente, pertence ao National Trust for Scotland. Situada na costa de Aixiri, a fortaleza teve seus aposentos reformados e exibe móveis em estilo georgiano e vista para a ilha de Arra. Destacam-se também na construção a torre da Biblioteca Anal Clássica, um grande arsenal e uma escadaria oval chamativa que lembra o filme Titanic. Chatial de Labarre, França Se você quer se sentir como um nobre francês, o Chatial de Labarre é uma ótima opção. Ele pertence à mesma família há mais de 600 anos e está localizado no Vale do Loire, região famosa por seus castelos e vinhedos. O hotel tem apenas cinco quartos, decorados com antiguidades e obras de arte. O café da manhã é servido em uma sala com vista para o Jardim Francês. O jantar é preparado pela Condessa H. de Vance, que também recebe os hóspedes com um coquetel no salão principal. Hospedar-se em um castelo é uma experiência única e inesquecível para quem gosta de história, cultura e luxo. Neste artigo, você conheceu alguns dos castelos mais incríveis do Brasil e do mundo que oferecem essa possibilidade. Agora, é só escolher o seu preferido e fazer as malas. No Aventuras para Nerds, nosso objetivo é mergulhar no universo geek sem esvaziar o bolso. Viaje conosco, descubra o mundo nerd e poupe ao longo do caminho. Não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas aventuras. Até a próxima, exploradores!